E 27 de junho, o jornalista Vladimir Herzog completaria 85 anos. Para celebrar o nascimento dele, amigos, familiares, artistas e jornalistas se reuniram ontem em São Paulo. A festa foi embalada pelos metais e a percussão do bloco Cornucópia Desvairada e aconteceu no Centro Cultural a céu aberto Elifas Andreato, que faz parte da Praça Vladimir Herzog, no centro da cidade. Além das apresentações artísticas, discursos lembraram a vida do então diretor de jornalismo da TV Cultura, Vladimir Herzog, assassinado pela ditadura militar em 1975, aos 38 anos. Herzog é homenageado na praça por obras como esta, o Vlado Vitorioso, do artista plástico Elifas Andreato. O evento, chamado de Todo Mundo Tem Que Falar, abre espaço para diferentes manifestações em defesa da democracia e dos direitos humanos e ocupa o coração da capital paulista no último domingo de cada mês. Organizado pela Oboré, projetos especiais, colibri associados, Instituto Vladimir Herzog, Instituto Elifas Andreato e Instituto Premier.